Música Meus irmãos, a paz do Senhor, com muita alegria queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que temos de mais uma vez falar da palavra de Deus e entrar no seu lar através dessa emissora Deus abençoe a todos vocês, nós vamos estudar hoje a lição de número 6 do dia 10 de maio de 2020 essa lição tem como tema a condição do gentil sem Deus estamos falando de um trimestre da escola bíblica dominical da carta de Paulo aos Efésios e já estudamos 5 lições e hoje estudaremos a sexta essa lição nós vamos ler o nosso textuário está em Efésios capítulo 2 versículo 11 e está escrito assim portanto lembrai-vos de que vós noutro tempo ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens Efésios capítulo 2 versículo 11 verdade prática outrora sem Deus por meio de Cristo os gentios tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiros da promessa graças a Deus a leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2 versículos 11 e 12 e também na carta de Paulo aos Romanos capítulo 4 versículos 12 a 14 e louvamos a Deus pela vida de todos vocês que estão conosco quero mandar aqui um abraço ao nosso amigo Xisto que nos acompanha direto aqui através dessa emissora e a todos os irmãos que carinhosamente nos dão a honra de entrar na sua casa para juntos louvarmos a Deus Deus abençoe a todos vocês está comigo aqui mais uma vez professor Joás e nós vamos trabalhar essa lição hoje que é uma lição muito importante eu acredito que até finaliza a lição passada, a lição 5 que nós estudamos fecha esse assunto isso, fecha aí o capítulo 2 verdade dois versinhos só do capítulo 2 interessante que nós ficamos quatro lições no capítulo 1 e agora duas lições já no capítulo 2 e a gente vê a profundidade desses textos paulinos é muito profundo vamos lá então? vamos lá beleza a nossa introdução e depois nós vamos estudar o capítulo 1 que está dividido em quatro subtópicos e no decorrer nós vamos falando aí introdução na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios que antes da regeneração eles eram incircuncisos e havia experimentado cinco formas de privação primeiro, estavam sem Cristo segundo, separados de Israel terceiro, alienados contra a promessa e sem esperança e sem Deus são a quarta e quinta privação aí logo, estudaremos cada um desses aspectos professor, aqui Paulo faz uma comparação quase que com vamos falar assim com o compêndio que ele escreve aos gálatas falando aqui desse tema circuncisão e incircuncisão aqui ele fala especificamente de uma aliança desse homem com Deus ou não, né? é, Deus fez uma aliança com o povo, né? e a circuncisão era o sinal dessa aliança, né? e assim, a aliança de Deus é só com quem tem esse sinal com quem tem esse pacto, né? e assim, quem está fora disso está privado de todas essas bênçãos aqui, né? está privado de muita coisa é grave você estar sem Cristo você está separado, alienado à promessa que ele fez a esse povo, né? sem a esperança, sem Deus no mundo conforme está aí nesses dois versos da leitura bíblica de hoje verdade e vamos trabalhar esse assunto então capítulo 1 chamados em circuncisão nós demos aqui uma visão panorâmica do que vai ser a lição agora nós vamos dar uma esmiuçada aqui conforme o tempo nós temos aqui na era antes de Cristo além de mortos espiritualmente os gentios eram desprezados pelos judeus identificados como se incircuncidos então já tinha um certo preconceito dos judeus com relação aos gentios pelo fato da aliança e a não aliança, né? então já tinha isso quando o evangelho chega aos gentios Paulo então começa a trabalhar esse tema no meio dos gentios e a proliferação do evangelho esse sinal aí externo da aliança ele meio que é exclusivista, né? você não faz parte da aliança então você está excluído da aliança excluído do pacto, né? então o acesso a esse pacto a essas bênçãos de Deus as promessas todas que são para quem está dentro da aliança quem não tem a aliança quem não é circuncidado os incircuncisos estão fora disso tudo verdade e nós vamos ver aí o que isso traz de lição espiritual para nós até agora nós estamos falando disso aqui na íntegra o que era a circuncisão e a incircuncisão mas depois nós vamos fazer uma correlação disso aí trazendo isso para o lado espiritual que tem muito a ver e Paulo faz uma analogia dessa circuncisão e incircuncisão quando ele escreve aos gálatas nós vamos ver isso aí ponto 1 o conceito da circuncisão circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus o procedimento era realizado no oitavo dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro quem não era circuncidado era tido como incircunciso e portanto excluído da aliança a circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos então nós vamos ver duas coisas aqui professor primeiro essa questão da circuncisão o que era e quando ela era feita todos os verbos aqui estão no passado era pertencia ao povo da aliança era um sinal era feito ao oitavo dia mas isso é praticado até hoje pelos judeus é bom lembrar e alguns cristãos como os cóptas e os ortodoxos os ortodoxos etíopes alguns cristãos que adotaram esse método mas fora os judeus e esses cristãos os cristãos cóptas e os etíopes os ortodoxos etíopes tem os muçulmanos que também praticam a brit milah dos judeus mas especificamente falando dos judeus eles ainda fazem isso do mesmo jeito que está prescrito na lei até hoje eles ainda consideram os outros povos as nações os goinhos os gentios incircuncisos eles estão alheios às promessas dessa aliança então é uma coisa que é praticada ainda aqui está tudo no passado assim mas eles ainda fazem isso ainda tem esse ritual ainda tem esse sinal externo do pacto da aliança com Deus essa circuncisão talvez alguém que está em casa não está tendo acesso a essa informação a primeira vez era praticamente uma operação uma cirurgia simples de fimose é assim nós estamos mais familiarizados com isso é bem aproximado só que bem feito de uma forma bem mais arcaica bem mais simples e com a criança logo na primeira semana de vida então era assim eu já li um documentário professor que é uma coisa científica e é bom a gente falar isso porque a bíblia também é um livro científico tem muita gente que discorda fala que não é e tal a bíblia é a palavra de Deus e é também um livro científico tem textos aqui que se comprovam pela ciência é higiênico higiênico essa circuncisão ela era feita no oitavo dia exatamente quando praticamente todas as vitaminas do corpo estavam completas e principalmente a vitamina D que produz uma cicatrização avançada e a criança não sofreria tanto mal por ser nesse oitavo dia talvez se fosse no sétimo dia não daria certo mas no oitavo já tem já tem esses componentes no organismo que recompõem essa perda de sangue essa dor que é insuportável por ser de forma arcaica isso aí nesse oitavo dia a cicatrização o processo todo é bem mais tranquilo verdade um judeu prosélito por exemplo se eu me converter ao judaísmo agora eu teria que fazer aí seria um processo bem mais complicado doloroso a cicatrização seria mais complicada tudo mais então vamos lá era feito no oitavo dia isso não era também vamos falar assim não era um um descaso descaso que eu digo assim não era por acaso fazer no oitavo dia havia uma prescrição na lei que o próprio Deus ele ordenara que fizesse dessa forma fizesse com a criança no oitavo dia e era feito dessa forma então havia uma prescrição na lei é Gênesis 17 quem tiver curiosidade só lê pelo menos os doze primeiros versos muito bom dois o significado religioso da circuncisão o seu significado religioso apontava para a santificação como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido então aqui o próprio escritor o próprio Paulo já começa a fazer uma analogia entre a lei e a graça entre as obras da carne e o fruto do espírito e começa a fazer uma analogia e deságua faz uma simbologia a essa circuncisão tanto é que você vê na cultura judaica você vê de forma geral tudo que eles consideram um ato de aliança próprio de pessoas que tem aliança eles tratam com o mesmo respeito com a mesma reverência por exemplo para eles o sexo é uma aliança então o leito matrimonial é algo santo para eles almoçar junto é uma aliança você só almoça junto com quem tem aliança com você você só traz para a sua mesa então a mesa é um lugar de aliança então era até muito ruim um judeu um circunciso almoçar estar à mesa junto com um incircunciso tanto é que essa acusação sofrem alguns apóstolos lá em Atos 11 tem esse tom pejorativo apontam para eles vocês comem com incircuncisos vai querer pregar para nós então é pejorativo mesmo porque não se faz aliança com quem não tem aliança isso aqui era ao pé da letra isso ao pé da letra vamos correr três circuncisão do coração o apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão mas com uma ressalva o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas a boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens mas a que foi feita no interior a que é do coração cujo louvor não provém dos homens mas vem de Deus assim em Cristo o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão mas sim o ser uma nova criatura eu achei muito bacana esse texto aqui muito legal ele faz referência a nova criatura o termo que Paulo usa aos gálatas 6.15 e a circuncisão do coração ele usa o termo lá em romanos 2.29 e quando ele fala lá em romanos 2.29 de que a circuncisão verdadeira é essa a do coração ele está fazendo referência a lei a lei de Moisés de Deuteronomio 10.16 eu deixei na minha bíblia aqui engatilhado se você ler o contexto o verso 15 então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar a vós outros descendentes deles escolheu de todos os povos como hoje se vê circuncidai pois é mandamento circuncidai pois o vosso coração e não mais endureçais a vossa serviça essa circuncisão do coração é mandamento assim como a circuncisão do prepúcio abrite-me lá é o mesmo Moisés que deu um mandamento trouxe um mandamento a conhecimento do povo trouxe o outro verdade então Paulo vai requerer esse texto e vai falar vocês estão vocês se orgulham tanto dessa circuncisão aí a circuncisão verdadeira é a do coração é a interior nós até entramos no ponto 4 no subtópico 4 que é a circuncisão na nova aliança isso gerou uma discussão muito forte a ponto de gerar o primeiro concílio da história o primeiro concílio Paulo por exemplo pregava para os gentios e os demais apóstolos pregavam para os judeus e os gentios vinham para a igreja da forma que eles estavam vivendo lá claro que eles passavam por Cristo e eram convertidos mas eles não tinham a prática dos judeus isso trouxe uma discussão muito grande aí então no primeiro concílio o concílio de Jerusalém ficou estabelecido algumas normas e foi revelado a eles essa questão da circuncisão na nova aliança ou seja aquele ritualismo para os judeus para os gentios não funcionava eles tiveram um problema um problema muito bom a ordem de Jesus era para pregar todos os povos Jerusalém Judéia Samaria com fins da terra então como é que ia fazer com todos os gentios que viessem e de repente a igreja se encheu a comunidade dos salvos a seita do caminho se encheu de gentios como é que faz vai circuncidar todo mundo agora eles são judeus cristãos então teve esse primeiro concílio de Jerusalém ficou estabelecido lá que não ia exigir isso deles apenas que se abstivesse de carne sufocada aquelas aquelas recomendações que são a gente conhece bem até hoje então essa coisa da circuncisão ficou estabelecido que a circuncisão é essa a do coração você vem a Cristo ele começa uma mudança interior o exterior não tem tanto efeito quanto o exterior é interessante que no tópico 2 o sentido religioso da circuncisão a circuncisão lá no antigo testamento para os judeus já apontava para a santificação e a gente vê esse processo da santificação quando Paulo escreve praticamente aos romanos e ele trata desse assunto assim com muita propriedade isso traz uma temática muito legal para essa questão fazendo uma analogia dessa circuncisão e da incircuncisão ou seja aquele que se santifica e aquele que mantém na vida de pecado na vida de devassidão isso é muito legal destacar também capítulo 2 professor nós vamos lá estranhos ao conserto da promessa aqui está falando nós estamos falando dessa lição só reforçando para os nossos ouvintes aos irmãos a todos que nos acompanham que nós estamos falando dessa lição hoje dessa lição de número 6 a situação dos gentios em relação a promessa de Deus o tema da lição é a condição dos gentios sem Deus sem Deus a situação complica e muito nessa parte o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios naquele tempo estava sem Cristo separados da comunidade de Israel e estranhos aos consertos da promessa ou seja no antigo testamento quando a pregação iniciou ainda Jesus nasceu é bom lembrar isso Jesus nasceu no período da lei e a lei durou de Moisés até João Batista então Jesus nasceu num período em que a lei ainda estava em vigor claro que com a morte de Jesus inaugurou-se um novo tempo que é o período da graça mas é bom lembrar também professor que a graça não invalidou a lei a graça veio nos dar condição de cumprir a lei e é bom a gente lembrar disso é claro que nós não estamos naquele período da lei mas se a gente olhar os dois mandamentos os dois grandes mandamentos de Jesus amar a Deus sobre todas as coisas o próximo como a ti mesmo se a gente analisar esses dois grandes mandamentos nós vamos ver que todos os outros oito os outros oito mandamentos que compõem os dez se resumem nesses dois e é muito interessante a gente falar disso também sim Jesus resumiu tudo aí no grande mandamento que é amar a Deus de todo coração de todo entendimento com todas as forças e amar o próximo como a ti mesmo ele para quem pensa além dos dez seiscentos e treze você pode resumir todos eles nesses dois os dois englobam isso tudo então Jesus sintetizou muito bem a lei esse conserto verdade e por falar da lei a lei vai de êxodo capítulo dezenove que é a promulgação da lei até o vigésimo sétimo capítulo de Levístico é um compenso muito grande tem bastante coisa bastante coisa útil para nós ao contrário do que alguns pensam tem muita gente que pensa que isso está em validade que isso não vale mais nada pelo contrário é a palavra de Deus e continua viva e eficaz ponto um uma vida sem Cristo ao descrever a história passada dos gentios o apóstolo traz a memória que naquele tempo isso é antes da regeneração eles viviam imersos no paganismo e portanto sem Cristo então Paulo está falando aqui da pregação do evangelho Paulo está falando do que o evangelho proporciona na vida daqueles que ouvem e aceitam essa mudança de Cristo na vida deles e Paulo também está fazendo uma comparação daqueles que rejeitam a pregação do evangelho e rejeitam a ação de Cristo então por isso que ele fala nesse contraposto aqui estranhos ao conceito da promessa estranhos porque não aceitam não querem não vivem as promessas de Deus e acabam se tornando inimigos de Deus sim Jesus usa um trocadilho com a mulher mulher samaritana João 4.22 ele fala que a salvação vem dos judeus ele está falando dele mesmo ele é um judeu e ele é a salvação vocês adoram o que vocês não conhecem porque a salvação nós adoramos o que conhecemos que a salvação vem dos judeus então ele está falando dele mesmo então se você não é judeu você não sabe sobre quem é esse Messias a que ele veio o que ele veio fazer quem não é judeu não se preocupa com o assunto Messias então ele é o Messias dos judeus acontece que os judeus rejeitaram ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam então ele foi posto como rocha de esquina pedra angular os edificadores rejeitaram e não ficou sem proveito ele não veio a toa ele veio fazer o que fez e foi muito proveitoso o que fez alcançou a nós gentios verdade e continuando aqui professor no tópico segundo aqui separados da comunidade de Israel no versículo 12 nós vamos ver que Paulo faz essa afirmação ainda no versículo 12 o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel é claro que ele estava falando de uma exclusão por não pertencer à nação de Israel exatamente dessa simbologia que apontava para o Messias o gentio não conhecia isso mas o judeu sabia muito bem o que era isso sabia lá de Gênesis 3,15 de Isaías 9,6 de Isaías 7,14 de Isaías 53 do Salmo 22 de Jeremias que falou que nenhum dos seus ossos seria quebrado e mais uma série de coisas que ele iria nascer na menor cidade Belém e Frata então o judeu conhecia tudo isso aqui e se a gente a gente pensar nisso é bacana porque a gente acaba descobrindo a nossa dívida para com os judeus nós temos uma dívida com eles nós não conheceríamos o Cristo não fossem eles porque o Cristo é judeu o Messias dos judeus o ungido dos judeus então embora a promessa feita a Abraão era a promessa que abrangia um povo aquele do filho da promessa aquele povo logo aqui é citado Gênesis 17 17 que é a bênção de Deus sobre a descendência de Abraão esse povo de Israel esse povo judeu mas você avançar o texto Gênesis 18 aqui é 17 17 se você ler o 18 18 você vai ver Deus falando que em Abraão seriam benditos todos os povos da terra então nós já estávamos lá na promessa também a gente estava alheio a promessa porque a gente não tinha acesso a gente não tinha o conhecimento da promessa graças a Deus mas nós já estávamos lá no pano de Deus isso você destacou um negócio muito importante e eu quero falar direcionado a você que está nos ouvindo quando você falou da lei a lei veio depois de Abraão não foi? isso Abraão Moisés vamos na sequência Abraão Isaac Jacó e depois de muito tempo veio Moisés ou seja a lei veio com Moisés e Abraão experimentou a graça antes da lei olha só e nós estávamos nessa promessa olha uma promessa bem antes mesmo da lei ser promulgada e dada ao povo isso é muito importante Abraão foi justificado porque glorificou a Deus está escrito isso exato e lá em Hebreus capítulo 11 Abraão aparece lá como o pai da fé pai da fé o pai da fé muito bom professor nós já acabamos falando do ponto 3 aqui alienados aos pactos das promessas alienados exatamente porque não conhecia não tinha acesso a essas informações agora uma vez que o gentio nós gentimos tivemos acesso a essas informações e cremos no Cristo no Messias essas bênçãos se tornou abertas a nós se tornou possíveis a nós e nós estamos desfrutando dela alienados o termo é bacana se a gente estava alienado a gente estava deslocado a gente estava absorto distanciado estranho a promessa era estranha para nós o pacto era estranho para nós a gente estava distanciado do pacto mas ao ouvir sobre a mensagem do Evangelho que aponta para o Messias que fala do Messias e do que ele fez da sua obra nós fomos enxertados nesse povo do pacto nós passamos a fazer parte desse povo de Deus passamos a ser povo de Deus também e automaticamente a gente passou a ser co-herdeiros com eles herdeiros de todas as promessas que Deus fez a eles nós também fazemos parte engraçado que Jesus falou uma parábola de uma figueira plantada no meio de uma vinha eu sempre fiquei curioso com isso um dia eu fui estudar isso e descobri um negócio muito interessante lugar onde se planta uva não se planta figueira são duas vamos falar duas árvores totalmente diferentes duas plantações totalmente opostas uma a outra isso está falando exatamente de nós gentios plantados numa vinha nós não merecíamos estar lá mas ele nos plantou lá e numa terra fértil uma terra para a gente dar fruta e parece que figueira é um pouco nesse sentido parecido com abacate se você plantar um sozinho provavelmente não vai dar fruto nenhum então melhor do que arrancar talvez seja plantar um outro do lado dele aí os dois vão produzir fruto tem algumas árvores que se comportam assim e é muito interessante professor porque era um arbusto vamos falar assim no meio de uma coisa tão nobre ele era estranho era uma figueira do lado uva do outro lado uva uva para todo lado e só está ele lá sozinho na figueira era a nossa figura nós estávamos alheios às promessas nós passamos a fazer parte pela graça verdade nosso tempo está acabando vamos falar se dá uma sintetizada no capítulo 3 sem esperança sem Deus claro que nós estamos falando aqui de uma condição humana distanciada de Deus a forma que estava primeiro desprovido de esperança o gentil sem Deus sem Cristo não tinha esperança nenhuma a esperança dele era a morte e mais nada não conhecia a verdade da salvação não conhecia a vida eterna estava distanciado de Deus então o futuro é incerto qual é o futuro de quem não conhece a Deus é um futuro sem salvação um futuro perdido e além de não ter esperança estava sem Deus no mundo aí é pior pois é justamente não tem esperança porque não tem Deus agora é interessante professor que a gente está falando dessa situação mas há um remédio para isso há um antídoto para essa solidão para esse distanciamento e nós até falamos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado como nós estamos falando dessa lição desse homem que estava distanciado de Deus é importante a gente destacar de repente alguém que está nos ouvindo está numa condição semelhante mas não é para ficar desesperado é para saber que tem uma saída tem uma solução e essa solução está em Cristo Jesus a condição era de calamidade não tem não tem o que fazer não posso fazer nada para mudar isso estou perdido condenado para o resto da eternidade olha em volta não tem saída mas se olhar para cima tem verdade Jesus ele providenciou o escape verdade e isso é muito interessante a gente falar conclusão no outro tempo éramos incircuncitos e estávamos excluídos da aliança com Deus separados de Cristo e de Israel vivíamos alienados ao conserto da promessa desesperançados e longe de Deus um dia porém a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações aproximou-nos de Cristo e de Israel incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus bendito seja o seu santo nome para todos sempre fechamos com nós falamos de um momento que o homem estava distanciado de Deus mas graças a Deus que como diz Malaquias 4 2 mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça e o sol da justiça nasceu e trouxe salvação debaixo dessas asas benção né muita maravilha queremos nos despedir agradecemos a vocês por essa companhia prometemos voltar numa oportunidade muito breve e quero fazer um pedido a todos nós todos que estão me ouvindo vamos continuar orando pela nossa cidade de Caratinga vamos continuar orando e intercedendo ao Senhor para que o Senhor intervenha no quadro de saúde não só do nosso município mas também no nosso estado de Minas Gerais no nosso Brasil e em todo esse mundo onde nós seres humanos habitamos que Deus te abençoe que o Senhor te guarde e até o próximo programa se o Senhor nos permitir fiquem todos com Deus